Um tribunal da Califórnia considerou na última sexta-feira que a gigante sul-coreana infringiu diversas patentes da gigante americana e determinou uma multa de 119,6 milhões de dólares. Mas o juiz do caso acrescentou naquele dia que o júri esqueceu de uma das violações no cálculo e pediu para a multa ser confirmada agora, o que aumentou o valor em aproximadamente 4 milhões. Ainda assim, especialistas dizem que a multa pode ser reduzida em uma apelação. Ao contrário de um processo realizado entre 2012 e 2013, quando a Samsung foi condenada a pagar 930 milhões de dólares à Apple, neste caso a vitória foi parcial, porque, desta vez, a justiça também constatou violações de patentes da outra parte. O júri determinou que a Apple pague 158 mil e 400 dólares em uma decisão comemorada pela empresa da Coreia do Sul.